Porque estão me perseguindo, estão tomando todos os meus canais, uma sacanagem, estão me perseguindo todo dia, todo dia, estão querendo comer minha carne, rapaz, mas minha carne não ganhou, estão tomando meus canais, inclusive, na semana passada, vocês viram, tomaram meu canal, o doutor Neib me deu, tomaram até esse canal, rapaz, não é não. Onde nós vamos parar? Agora você que está em casa assistindo, preste atenção, eu vou orar para você, você que tem um canezinho de 50, você que tem um canezinho de 100, eu preciso de um milhão de pessoas, um canezinho de 200, agora você que não tem nada, eu já não posso orar para você, eu vou pedir um amigo meu, o pastor Tico, para orar para você, Você vai ver o pastor Titorano, é para glorificar de pé, Brasil!